e bora pessoal eu tava vendo aqui o YouTube pessoal tava no canal e esse rapaz aqui ó o Raoni Profiro acho que esse é o nome dele esse vídeo dele aqui pessoal mostrando um garimpo de Águas Marinhas vídeo muito bom só que mudo ele fez um vídeo mudo e eu tô vendo aqui 19 mil visualizações 598 só 357 curtidas só 316 inscritos ele tem o povo visualiza não ajuda o rapaz por isso que ele não parou mais de fazer vídeo aí é que eu vou dar o like para ele que ele merece vou me inscrever no canal dele ativar o sininho aqui para todos para abençoar ele vou deixar um comentário aqui aí tem um bocado de comentário aqui bom dia meu amigo José Célio da da Vila Célio bom dia meu amigo muito bonito esta lavra eu fiquei doido para trabalhar aí na minha região aqui também tem minério turmalina azul aí tem uns comentários assim tipo esse que desanima a pessoa Rogério Vidal filme mudo e esse outro vídeo mudo é difícil né parceiro você poderia ir falando e falando para a gente entender e aí e aí e aí e aí amigo fica difícil mesmo não tem ajuda das pessoas para já para alavancar o canal do cara né ele faz um vídeo bom entrar aqui na conta dele aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e ele faz um vídeo bom o último vídeo dele tem dois meses que ele não gravou mais como é que grava é só dá uma ideia para ele fazer o local do mundo e aí E aí slavery faz um exemplo amor e aí e aí o eu 주�aguinha também um e aí andere até lá acho que grava a palavra também é e aqui então eu Percei de assistir e realmente Dizésio trouvera dia mais como é que mais 良 que o mundo tem outros anos aí você vai dar uma idéia pra ele fazer os vídeos aos comentários néctar ali você não inscrito, muita coisa, o cara desanima viu, vê muitas visualizações e ninguém se inscreve né, não é assim mesmo né galera, então valeu, valeu pessoal